bom vamos medir o distorção harmônica desse summing válvulado ele tem 8 canais de entrada 14 canais estéreo e aí a gente seleciona então 1,2,3,4 ou 5,6 para mono a partir do momento que você me pede com muito canal mono você tem que usar então você fica desperdiçando metade de válvula aqui né e o circuito vai todo dimensionado para essa parada então cara tipo fica queimando válvula à toa eu já fiz ele há um ano e meio cara e a saída ainda era TRS é balanceado é um simplérrimo circuito tem um 2k2 ali no cá todo eu tô alimentando agora com 20k as placas e só isso e junta todo mundo todas as placas alimenta um 20k só é aí eu faço uma uma retificação e uma segura onda ali no 300 300 volts com três diodos e né o resistor ali zen é 5k então ele segura 299 volts 300 volts perfeitamente sem ruído nenhum vocês vão ter que desconsiderar só esse 800 e pouco essa componente aqui esquisita e essa harmônica escroto ele tá vindo da placa cara tá vindo da placa ela molhou ó tadinha ela molhou e começou a dar esse ruído então vamos deixar pra lá isso bom com o sami no volume mínimo na entrada a gente não tem risa absolutamente nenhum e aqui eu tenho a componente do 240 reais alguma coisa ali deve estar uns 60 aqui mas mais ou menos 80 e poucos db enfim vamos injetar nele o sinal abaixar um pouquinho senão a gente fica maluco sinal de 1k dá pra ver ali o harmônico voltando né qual o mais ai meu Deus do céu qual o mais volume eu dou aqui ó de trim mais harmônico eu tenho até eu parar de ter ganho e levantar somente os harmônicos né a beleza na válvula a beleza da válvula tá aqui a altura do segundo velho em relação ao terceiro dá 20 decibéis em relação ao terceiro então a gente tem a fundamental 1k e o meu é no caso aqui eu tô acho que aproximadamente 10 20 35 db de diferença entre 1k e o próximo harmônico mas a gente precisa pegar o meu peak level por exemplo da 9,1 volts eu acho que já fiz isso e aí eu coloco um filtro note de 1k e vai sobrar o 2k ali bonitinho se eu tirar 2k consegue ouvir o 3k então você tem ideia entre o 3k e o 1k é inaudível é inaudível não sei se ele tiver 70 db abaixo 60 e poucos db abaixo é sim inaudível isso é um parâmetro então isso não é uma opinião não então vamos continuar a medir então o nosso thd libera o 2k então é muito simples eu vou pegar o sinal 9 db negativo aqui de peak 9 db vou tirar a componente 1k que é a fundamental e vamos medir o peak do que sobrou 30 e 9 db então a gente vem em áudio switch order gain e coloca aqui e vai dar pra gente menos 30 db né não é a diferença entre então a gente está trabalhando agora com 3,2% THD é engraçado que eu estou mostrando o equipamento e estou me gabando de 3,2% THD sendo que a galera faz o contrário né se gaba de 0,1% por exemplo olha a 0,1% eu estou medindo a diferença estaria né 63 65% aqui em 0,5 isso é um equipamento de alta fidelidade 0,5% ou seja o armônico estaria 46,5 db abaixo fazendo conta rápida aqui usando só o problema para fazer conta né então abaixo de 0,5 db ou seja abaixo de 46,5 db e o harmônico né eu estarei no sistema de alta fidelidade então eu estou a menos 30 db então eu estou trabalhando a 3,2% qual que é a vantagem disso é essa bichinha aqui ó isso aqui que é a vantagem porque ela me dá esse harmônico par se você quiser ó muito alto o ímpar é muito mais baixo muito mais baixo se fosse um transistor o par e o ímpar ele ia estar um pouco mais próximo ali se bobear o ímpar ia estar mais alto se você quer tirar a prova de que harmônico par é mais bonito mais musical aquela coisa que a galera fala você vem em pitch pega uma pega um arquivo de pega uma voz por exemplo põe um pitch nela de uma oitava e coloca essa voz 30db abaixo o fader e escuta você vai ver que é mais bonito e a décima segunda que seria esse terceiro harmônico aqui eu tirei olha esse é o fundamental segundo harmônico terceiro harmônico esse harmônico que é a décima segunda eu falei décima terceira por aí oitava quinta quinta dessa oitava que a oitava desse aqui então esse aqui não é muito bonito que é o que o transistor dá esse aqui é o da válvula esse a válvula gera todos né no caso só que o transistor aqui fica invertido tá vendo aqui ó o transistor ficaria assim sacou assim por isso que não é tão legal enfim acabei de medir então a distorção harmônica do meu circuito então eu sei que como eu tô jogando no talo o sinal no talo o sinal a gente já mediu aqui na apoge ela tá em mais 4db u então tá me dando uns 2 volts de alguma coisa em cima de um milivate né não não esse é o zero mais 4db u então se eu se eu puser se eu puser o trim aqui nesse ponto e marcar aqui ó aqui eu tenho 3,2% de distorção harmônica se eu aumentar mais é óbvio eu puser o trim no máximo o som tá no máximo esse é o padrão do meu equipamento o padrão ele me dá 3,6 3,7 db para 24,2 então aqui a gente teria 3,7 para 24 dá menos 21 e meio né vamos redondar esse negócio aí a gente tem 8,4% de harmônico quando o som tá assim no máximo indo pro equipamento ou seja não procede você enviar um som tão alto na saída do seu equipamento pro SAMI isso não existe normalmente a gente envia o som o sinal a um volume tem que abrir aqui ó nossa já deu 10 minutos já de vídeo enfim a gente já via aqui ó menos 6 mais ou menos menos 8 menos 6 eu meço a partida aí ou seja quando eu vou medir o harmônico agora eu tenho bagunça que eu tô arrumando né menos 10 e meio de volta e menos 42 então olha lá eu tenho 32 que eu tenho os 3% de harmônico então numa música na verdade você trabalha dentro desse SAMI com uma média de 2 a 3% de harmônico pra música inteira você não precisa mandar tanto sinal que a gente tá 24 db e aí você consegue chegar pelo controle simples de volume que envia pra ele né e a volta também é extremamente importante né eu tô enviando é cadê o maldito do negócio eu tô enviando um 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 sinal que deve estar a menos 5 db e tá voltando a menos 8 então a mix vai voltar batendo aqui assim ó ela vai voltar assim ó que é um volume suficiente simulando aqui um a variação né da música que é o volume suficiente de volta aí do do sistema e é assim que eu faço pra calcular o meu se eu quiser aumentar esse THD eu tenho que aumentar esse resistor aqui ó de 20k que vai pras placas pra 20k se a gente fizer 100k ele vai provavelmente ele vai chegar a níveis bem mais altos com bem menos volume então não vai ficar muito bom isso pra estúdio não pra uma mix enfim tá aí esse foi um mod que eu fiz pro Ivan e tá funcionando tá bonito com ruídos ah ruídos né vamos ver os ruídos pra você ter uma ideia desse sistema inteiro menos 66 67 db 68 alguma coisa assim cara em cima de 7 válvulas te dando sinal é nada né quer dizer depois a gente separa isso em bandas grave agudo e põe expender no grave expender no agudo a menos 50 e menos 60 db aí você não tem absolutamente ruído nenhum qualquer equipamento analógico daria isso mas a gente tá falando de um summing a 3 por cento de harmônico e é isso aí